E aí galera, beleza? Aqui o Durizy trazendo mais vídeo pra vocês. Mais um update aí, bugado da Microsoft, né galera? Então, esse novo update aí que veio recentemente, né? A gente tá fazendo os computadores reiniciar sozinho. Aí o problema estaria na atualização KB4557957 da versão 2004. E tem outra atualização também, que é a KB4560960 das versões 1909 e 1903. Oxa vida, né Microsoft? Esse problema está ligado a uma falha em um processo responsável pela política de segurança da máquina, né? Aí quando dá pau, né? Força reinicialização, né? A Microsoft vai liberar um novo update dia 14 de julho, né galera? Mês que vem. É, tá logo aí, né? Então, vamos lá para o vídeo. Já deixa o queira gostar e inscreve-se no canal aí e vamos lá. Beleza galera, estamos aqui no PC, né? Então vamos lá. Vamos aqui no menu iniciar. Vamos aqui em configurações. Vamos aqui em atualização e segurança. E primeiramente, vamos aqui em pausar atualizações por 7 dias. Vocês ficam clicando em cima que vai alterar a data. Deixa lá para dia 22 de julho, né? Para ver se a próxima atualização não vai dar pau também, né? Deixa lá para dia 22 de julho. Beleza? Feito isso, clica aqui em exibir histórico de atualização. Vai aqui em desinstalar atualizações. E só verificar o código que eu falei. O código 4560960 está aqui. No meu PC ele está instalado, né galera? Não está dando nenhum problema no meu computador. Então eu deixei ele ali. Aí se você quiser desinstalar a atualização, né galera? É só você ir selecionar a atualização ali. Clica com o mouse direito e desinstalar. Beleza? Vai pedir para reiniciar a máquina. Aí ele vai começar a fazer a atualização. Quando estiver ele fazendo a atualização, na hora que você reinicia, não desliguem o PC no meio da atualização. Porque vai dar pau no Windows. Aí vocês vão ter que formatar o computador. Aí ferrou, né? Então fica a dica aí. Então até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!